E hoje, dia 26 de outubro, que a gente está inaugurando nossa nova casa! Prestar um bom atendimento para a gente é o mesmo que dá um abraço bem forte para o nosso cliente. Atendimento sempre foi o calcanhar de Aquiles de várias empresas. Pós-venda. Hoje as pessoas focam muito nisso, mas antigamente realmente ou era falta de capacitação, ou era custo, ou realmente não se preocupavam, até mesmo porque a concorrência era menor. Na época a gente percebeu que os clientes de internet não estavam sendo tão bem atendidos no país, e a gente achou que a gente podia fazer um serviço bem melhor, e foi o que a gente fez. O carinho que eles tinham, a atenção por cada cliente, não ser mais um cliente, mas ser o cliente, foi uma coisa que eu sempre me identifiquei muito. Minha esposa foi parte fundamental no início da empresa, porque a gente se revezava no bate-papo. Meu celular estava no website e os clientes nos ligavam o tempo todo, inclusive à noite, a gente quis colocar logo de cara o suporte 24 horas. A gente deixava o notebook do lado da cama, e muitas vezes nos primeiros meses, a gente realmente acordou várias vezes à noite. A gente fez isso até que a gente conseguisse contratar alguém para cobrir esse turno da noite. Por mais que a gente tenha atendido o cliente o dia todo, o cliente tem que se sentir único. Aqui a gente aprende a se preocupar, a correr atrás. A gente sabe, tipo, ah, isso é um problema? É, tá, mas quem vai me ajudar a resolver? A gente aprende a correr atrás nessa questão da solução para o cliente. A empatia que a gente teve pelos clientes, pelos problemas dos clientes, de ir atrás até resolver a situação, tentando fazer isso sempre no primeiro contato do cliente e tentando dar um serviço que realmente a gente tivesse orgulho, foi o que fez dar certo a empresa no Brasil. A essência, a qualidade do atendimento que a gente proporciona continua sendo o mesmo. A minha preocupação principal é quem está ali na fila esperança. Porque eu não sei da urgência, eu não sei da calamidade que se encontra, eu não sei se nem às vezes ele está na fila de atendimento certo. Então, sempre que eu estou aqui dentro, 100% do meu foco é atender a demanda. Ninguém está ali procurando um auxílio a nada. Sempre é uma dúvida, sempre é uma história, sempre é uma necessidade, sempre é uma emergência. Eu acho que o nosso cliente tem uma percepção de qualidade porque a gente realmente se importa com ele. A gente tem um cuidado com o nosso cliente. Então, a nossa função aqui dentro é pegar desde quem está começando, como quem já tem esse sistema, como quem já tem esse sonho. A gente atende, a gente entende, a gente se coloca no lugar para prestar esse serviço. O mais importante é a necessidade desse cliente final. Ele ser bem atendido, ter um bom recurso e ter, claro, o que é essencial, um bom preço. Tem muitos clientes que eles conseguem resolver tudo explicando no chat, no ticket, mas tem clientes que eles precisam conversar. Então, eles se sentem abraçados quando a gente faz uma ligação, quando a gente faz um contato diferenciado. Até esses dias atrás eu recebi um te amo lá, salvou meu trabalho. A gente fica feliz em ver isso, como também a gente pega as reclamações e também vai atrás para tentar ver o que está faltando, o que precisa ser resolvido, para tentar reverter isso junto ao cliente. A minha maior satisfação é ver um cliente satisfeito, agradecendo por ter o negócio dele bem sucedido e por conseguir fazer a vida dele, o projeto dele prosperar. Na hora do pagamento, eu tive que gerar uma segunda via de boleto e eu tive que entrar em contato com a equipe de suporte. Eu cheguei a achar que era inteligência artificial, que era um robô falando comigo, por conta da velocidade que eu fui atendido. O atendente rapidamente entendeu qual era o meu problema, resolveu, me deu um upgrade de conta que foi mais vantajoso para mim, resolveu a minha vida naquela situação. A gente tenta transformar o nosso atendimento o mais informal possível, para ele entender que mesmo na rapidez e na agilidade, a gente consegue dar para ele um toquezinho de que eu sou humano e esse atendimento é feito especialmente para você. E hoje eu estou assim, cara, muito satisfeito com o serviço, tudo que eu preciso é a questão fixa, eu já resolvo, tudo que eu quero fazer é muito rápido, é muito tranquilo. Esse conceito de parceria e empatia se traduz em se pôr no lugar da pessoa do outro lado e entender que existe toda uma estrutura que pode ser afetada pelo seu bom ou mau atendimento. Então a gente sempre se preocupou muito com isso, tanto no passado, e a gente traz isso como essência até hoje. Atender com empatia o cliente, acho que é o futuro do atendimento. Se não entender que é uma pessoa atendendo uma pessoa, infelizmente não vai ficar muito tempo sendo bem visto no mercado. Quando o cliente precisa, a gente precisa estar lá para dar um abraço nele. A gente está junto nessa. Se ele não tiver sucesso, obviamente a gente também não vai ter sucesso. Deixa eu te perguntar, você já se sentiu abraçado hoje pela rasqueta? Hoje ainda não. Não? Então vamos dar um abraço aqui. Vamos dar um abraço no snack. Podemos dar um abraço coletivo? Abraço. Eu tenho orgulho de ver o que a gente faz aqui dentro. Eu tenho orgulho de tudo que a gente fez para chegar até aqui, de tudo que a gente passou. Então vamos fazer um brinde a nós e ao que a gente vai ter orgulho daqui a alguns anos. Tchau. Tchau.